Olá, meu nome é Cleverson Mariano, mais conhecido como Cleves, sou o artista e ilustrador brasileiro, e hoje eu vou passar uma dica para você que está querendo criar a sua própria paleta de cor. Vamos nessa? Nesse caso, eu vou selecionar algumas cores que eu já tenho aqui, já pré-definida, por meio dessa ilustração. Eu gosto de representar os cachorrinhos com a cor amarela, então eu clico no teclado, na tecla I, que representa o gota-gota, e assim eu já pego a cor amarela. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar a hora de pintar. Eu clico no teclado, na tecla B, para apresentar o brush, e aí eu vou pintando. Eu posso até dar um zoom maior para facilitar esse processo. Se eu quiser colorir esse coração, eu vou criar um novo layer aqui. Eu coloco um nome para representar esse layer, por exemplo, vermelho. E aí eu clico com gota-gota na cor vermelha dessa ilustração que eu já tenho como base. Venho com o brush e venho pintando. Posso até dar mais zoom para facilitar a pintura. Eu indico esse processo porque, para mim, facilita muito, deixa o processo muito mais otimizado. É claro, cada um tem o seu processo, a gente tem que descobrir durante o nosso trabalho. Mas, para mim, funciona perfeitamente. E aí E aí E aí E aí